Felicidade, alegria e muita gratidão. São esses os sentimentos de quem participa do Mackenzie Voluntário. Venha fazer parte dessa turma. Participe dessa iniciativa que já realizou mais de mil projetos e ações. Sua participação torna essa corrente de solidariedade ainda mais forte. Inscreva-se no nosso site e faça parte desse time. O bem faz bem. Multiplique essa ideia. Olá! Você convive com ela todos os dias desde que nasceu. Está tão acostumado que nem presta mais atenção nela. É a gravidade. Que estranha força é essa que nos mantém presos ao chão? Aqui no Mackenzie Movimento perguntas como essa não ficam sem resposta. Por isso nossa equipe de repórteres curiosos saiu a campo e foi buscar na ciência a explicação para esse fenômeno. Acompanhe com a gente. Imagine tirar uns minutos para descansar embaixo de uma macieira. De repente, uma maçã cai sobre você. E este simples incidente muda a história da ciência. Segundo conta a lenda, foi dessa forma que o físico inglês Isaac Newton, em 1666, começou a formular a lei da gravitação universal. A explicação científica para esta estranha força que mantém planetas em órbita, que dá peso às coisas e que faz maçãs e tudo mais cair ao chão. Mas o homem já estava preocupado com esse mistério há muito tempo. Foi o grego Aristóteles que criou a primeira hipótese para explicar o porquê dos objetos caírem. Para Aristóteles, todas as coisas caíam porque buscavam o seu lugar natural. Esse conceito durou por volta de dois mil anos. Só no século 17 apareceu uma nova explicação. Sai de cena a teoria do lugar natural e entra o conceito de interação entre os corpos de Isaac Newton. Newton justifica a queda dos corpos como a ação de uma força que era aplicada entre os próprios corpos. Portanto, os corpos se atraem mutuamente. Não é necessariamente o corpo que cai sobre a terra, mas corpo e terra se atraem mutuamente. Todos os corpos possuem ao seu redor, devido à sua massa, um campo de forças que se resolveu chamar campo gravitacional. É isso aí. Todos os objetos têm um campo gravitacional. Isso vale para uma pedra como essa até grandes objetos, como pessoas, carros e aviões. A força do campo gravitacional depende da massa do objeto, ou seja, da quantidade de matéria. Objetos grandes têm campo gravitacional forte. Objetos pequenos têm campo gravitacional mais fraco. O planeta Terra é enorme, por isso estamos presos ao chão. Pequenos objetos comuns, por outro lado, não têm o mesmo poder. Por isso, fenômenos como esse só podem acontecer assim. Bom, você sabe muito bem como a gravidade age sobre nós. Mas e a falta dela? Como é a experiência de ficar sem ela? Buscamos o astronauta Marcos Pontes para responder a essa pergunta. Ele é o único brasileiro que teve a oportunidade de ir para o espaço. Muita gente não sabe, mas a decolagem é apenas uma parte do desafio enfrentado pelos astronautas. Uma vez no espaço, o corpo de todos eles sofre muito com a ausência da gravidade. Você tem perda de densidade óssea, um tipo de osteoporose induzida pela microgravidade, que o corpo é muito econômico, então, se não está precisando criar célula óssea, ele não cria, você fica com um monte de buraco nos ossos. Aí é perda de tonicidade muscular, principalmente nos membros inferiores, simplesmente você não usa músculo lá, exceto mais os braços. Você tem muitas alterações cardiovasculares, o que o corpo tenta se adaptar com uma redistribuição de líquidos lá. Então, você tem muita dor de cabeça, coriza, o coração bate muito devagar, sabe? Começa a ter umas arritmias estranhas, você desidrata bastante. Desorientação espacial também é outra coisa, o labirinto não funciona no espaço, então você fica muito desorientado no início até o cérebro cortar. Ou seja, o corpo sofre bastante. Os astronautas sofrem com a ausência de gravidade, porque nosso organismo é adaptado à intensidade do campo gravitacional terrestre. Ossos, cérebro, coração, tudo está adaptado para a vida em nosso planeta. Se nós alterássemos em 10% a intensidade do campo gravitacional, nós poderíamos até ter uma vida, mas certamente não seria a nossa. Seria uma outra forma de vida adequada, adaptada àquelas condições. Para ter uma ideia simples do que causam as alterações na gravidade, podemos fazer comparações com outros corpos celestes. Em nosso planeta, o Dr. Curioso pesa 82 quilos. Mas se vivesse na Lua, ele pesaria apenas 14 quilos, já que o nosso satélite tem 1 sexto da gravidade da Terra. Já se vivesse em Júpiter, seu corpo dificilmente resistiria à força de duas vezes e meia à gravidade da Terra. Como você pode ver, a gravidade é uma força importante. Ela afeta a vida e o próprio comportamento do universo. Se ela não existisse, tudo seria diferente. Quando eu tenho a constituição de um planeta ou de uma estrela, em princípio, o que é que está acontecendo? É material que está disperso e que começa a se atrair e vai se juntando, e vai se juntando. Sem a existência da gravidade, eu não teria esta atração, esta interação atrativa. Por isso, lembre-se, a gravidade merece respeito. Sem ela, provavelmente você estaria flutuando pelo espaço. Está vendo só? Aqui no Mackenzie Movimento, a gente vai sempre mostrar como a ciência está presente na sua vida. Mas agora a gente vai fazer um breve intervalo. Não saia daí. Felicidade, alegria e muita gratidão. São esses os sentimentos de quem participa do Mackenzie Voluntário. Venha fazer parte dessa turma. Participe dessa iniciativa que já realizou mais de mil projetos e ações. Sua participação torna essa corrente de solidariedade ainda mais forte. Inscreva-se no nosso site e faça parte desse time. O bem faz bem. Multiplique essa ideia. Nas antigas civilizações, estudar era algo reservado para alguns privilegiados. Mas nos tempos modernos, a educação deve estar disponível para todos. Só que, é claro, não basta apenas fornecer educação. É preciso que ela seja de qualidade. Foi por isso que a Universidade Mackenzie sediou um evento para debater os desafios da educação. Acompanhe. Pensar em educação é pensar no futuro do país. E pensar no futuro é pensar nas nossas crianças e em como as estamos educando. O sistema educacional brasileiro não está atento ao fato dos jovens chegarem ao ensino médio e encontrarem uma escola muito sem graça, chata, um currículo exageradamente grande, sem nenhuma possibilidade de ter experiência prática. Então, o jovem passa por um desencanto da escola. O fato assusta especialistas de todas as áreas. E não são poucos os desafios que a escola brasileira enfrenta. Garantir ensino de qualidade, aprimorar modelos de gestão, uso de novas tecnologias, sistemas de participação e comunicação eficazes. Pensando nesses novos desafios, o Mackenzie recebeu o Seminário Brasileiros, com o tema Educação, Gestão e Tecnologia. Há um problema no mundo inteiro de entender o que é esse novo jovem. Porque, na verdade, nós estamos falando de um jovem, gente, que nasceu junto com a internet. A internet nasceu em 1995. O jovem que está hoje no ensino médio, ele nasceu com a internet, ele tem outra cabeça. A escola é velha para ele, ela não tem graça. Um caso muito interessante, o pessoal estava testando uma solução tecnológica em escolas públicas, onde os alunos tinham que acessar a internet ao mesmo tempo para ter acesso àquele conteúdo. E das 20 escolas públicas aqui de São Paulo que eles testaram, só uma tinha banda larga o suficiente para colocar os alunos ao mesmo tempo usando a solução. Mas se engana quem pensa que o problema fica apenas no ensino básico. Recentemente houve uma tentativa de reduzir o tempo de formação dos professores de 4 para 3 anos. Por que aligerar a formação do professor? Não é um profissional importante? É. E aligerar a formação significa formar professores menos qualificados. Você não tem condição de fazer num menor tempo tudo o que você fazia num tempo maior. Falta. Falta. Falta a possibilidade de formar um professor integralmente. O professor sai cheio de lacunas na sua formação e vai depois tentar suprir alguns deles, nem todos. Esses professores vão tentar suprir essas lacunas com seu esforço no dia a dia do seu trabalho. Só que o aluno está sofrendo as consequências de ter um professor formado de uma maneira equivocada. A gente vê também um desafio muito grande hoje no Brasil para a educação técnica e profissionalizante. Que é o passo mais próximo do mercado. Hoje a gente vai para o mercado e acho que o Brasil tem um certo, a gente brinca aqui, um certo fetiche por o diploma superior. Mas hoje um eletricista, um soldador bem formado, ele ganha mais do que alguém que está se formando numa faculdade de segunda ou terceira linha. Nós precisamos tirar o Brasil de um ranking lá atrás para colocá-lo na ponta. Igual é o índice hoje que nós somos a sexta ou a sétima economia mundial. Por que não também buscarmos esses índices para a nossa educação? Olá, em nome de toda a família maquenzista, neste início de semestre, damos as boas-vindas aos nossos novos alunos e aos seus familiares. A Universidade Mackenzie oferece inúmeras oportunidades, além das atividades em sala de aula. São vários programas oferecidos a você, aluno, tais como possibilidades de desenvolvimento de projetos de iniciação científica e ações comunitárias e de responsabilidade social, participação em programas e intercâmbios acadêmicos e internacionais, bem como artísticos, culturais e esportivos. E um outro diferencial é o serviço de capelania, por meio do qual oferecemos a possibilidade de aconselhamento aos nossos alunos para ajudá-los na sua nova trajetória. A Universidade Mackenzie, através de convênios com as mais variadas empresas, oferece grandes oportunidades de estágios que contribuem para o alto índice de empregabilidade que temos alcançado dos nossos egressos. Ao iniciar a sua vida acadêmica, não deixe de conhecer as diversas oportunidades que lhe oferecemos. Aproveite ao máximo que o período em que passaremos juntos seja um dos melhores da sua vida. Desejamos a você muito sucesso. Seja bem-vindo à Universidade Presbiteriana Mackenzie. É isso aí. O Mackenzie em Movimento chegou ao fim, mas no domingo que vem, às dez e meia, nós estamos de volta. Este é o Mackenzie, que abre suas portas toda semana para você. Até lá. E aí